E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o Faldenho do canal Pôs Zane Vídeos e vamos para mais um vídeo de Need for Speed Eu vendi aquele Lexus que eu usei no último vídeo, agora a gente tá com um golfão e tamo como? Tamo bem montado, tamo de suprão rapaz Então, nosso suprinho aí eu dei uma mudada só no visual dele e coloquei alguns aparatos aí de potência e tudo Mas basicamente é o mesmo carro que a gente ganhou, né? E eu dei uma pintada nele, se é que vocês me entendem E... só pintei, adesivei, mudei isso filme, mas nada muito drástico na mudança não Então vamos lá, tamo de suprinha, eu vou deixar o suprinha como carro de... Como carro de corrida mesmo, pra gente correr contra os caras E vai ficar o golfão aí como carro de fugir da polícia, beleza? Apesar que eu não usei nenhum ainda de... tipo carro de fugir da polícia, né? Vamos lá, o adversário, a gente vai correr pra chegar na Easy, né? Então, vamos lá, vamos fazer mais três corridas aí, como a gente faz em todo vídeo Vamos que vamos Primeira corrida aí de circuito, vamos lá Vamos ver se a gente regaça, se a gente vai bem de supras Se a gente se adapta bem ao carro Tomara que sim Porque é bonito o carro tá, hein? Se prata com preto e laranja, eu gostei, hein? Bom, já largamos na frente Bom, não adiantou muito, né? Porque a Mercedes passou lotado ali Cara, é pra cá a curva O Holden ali ronca bonito, né? O V8 Vamos ver se o nosso Supra chega neles agora, hein? Nossa Senhora Mas saiu de traseira, que saiu lindo ali, né? Pena que isso não dá velocidade nenhuma Só perde, mas tudo bem Vamos lá Primeira volta ainda de duas Calma, vamos com calma Que a gente vai chegar neles Não falei que a gente chegava neles? Já chegamos Passamos Liderança é nossa por enquanto Provisoriamente Opa, calma Se controla aí Calma aí, Mercedes Estamos juntos Saiu demais ali de traseira Acabei perdendo muita velocidade Mercedes e a golfeira ali brigando Vamos dar um nitro aqui também Onde eles deram Beleza Entrei meio errado aqui na curva Meio não Inteiro Errado O bom é que eles estão brigando ali Espera nenhum tempo E dá pra gente encostar, né? Mas a Mercedes ali É o que tá dando mais trabalho Pelo visto, né? Nossa, o Supra Sai muito mais de traseira Do que saiu o Lexus, hein? Sai bem mais de traseira Vamos lá Provisoriamente na frente Olha como sai traseira fácil Isso perde muito tempo, velho Ainda preciso me adaptar a ele Nossa Errei 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 feio O que isso errar o cara ali, mano? Mercedes passou e abriu horrores Agora ferrou Provavelmente não vai ganhar, não Nossa Agora que eu Ferrei a corrida toda, mesmo Vixe Eles teriam que errar feio aí Pra gente chegar, velho Eles teriam que errar feio Pra gente chegar Teriam que errar feio É raro Ah, garoto Agora é ver se a gente Não erra feio, né? Ai, 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 ai Vamos, Toyotinha Vamos lá Vamos lá, reta final Vê se ganha Essa porra Vamos lá, reta final Ganhamos Sai zica A polícia seguir o seu carro Passando o topo da lista negra Você deve ter um monte de carros Pra dirigir Quanto nível de procurado tiver alto Guarde, você deve vencer E fugir de outros carros Tá bom, beleza Carro reserva é sempre bom Beleza Tô ficando famosão Vou sendo mais perseguido, né? Vamos lá Vamos fazer uma de pedágio E depois a gente faz uma de radar Vamos lá Vamos ver se a gente consegue atingir o limite aí do Suprinha Eu preciso pegar mais a manha dele Que ele sai mais de traseira do que o Lexus ainda Eu preciso pegar as manhas Ainda vou conseguir Nossa Que fina Beleza Beleza Pegar aquela estradinha chata A gente Ainda vai ser com polícia ainda Para aquela complicada Pelo visto vai Quem sabe a gente resolve alguma milestone nesse meio caminho aí Vamos lá Opa Deu uma panca ali no muro Que não era pra ter dado Aqui eu não sei nem onde eu tô Ah, já tô na parte da praia lá, né? Aí, ó Verdade Vamos lá Vamos lá A polícia da praia quer pegar a gente Cuidado pra não perder tempo com ela Opa Deu passar Beleza Já dá um perdido já no cara Mas apareceu outro já Vamos lá Zigue-zague Pulinho Ó Corte de giro Que beleza Temos um minuto ainda de tempo Tamo no 70% Quem sabe a gente consegue Vamos lá Por enquanto nenhum policial atrapalhou a gente De uma maneira muito brusca, né? Esperamos que ninguém atrapalhe Vamos lá Sai daqui As ruazinhas mais apertadas aqui na praia Isso é louco Perseguição da polícia tá como? Empolgante Estamos chegando Falta 30 segundos Vai dar tempo Já deu tempo Fechou E agora é fugir da polícia, né? Fugir da polícia Corte de giro Com a presença agora Bora Vamos tentar evadir logo Sai Sai da frente Sai da frente Sai da frente Sai da frente Eu preciso de todos os municípios Para isso Fique-os Corte de giro Corte de giro Vamos lá Agora correr da polícia Eu tenho que evadir da polícia em menos de 4 minutos Pelo menos de 3 minutos Para garantir uma a mais Então vamos ver se a gente consegue É que não tem nenhum desses baratinhos vermelhos aqui Nessa região, né? Puta, a área segura tá do lado do policial Não acredito Vai, mano Sai daí Meu carro entalou Boa Vocês viram aquilo? O carro meu entalou ali Conseguimos escapar E conseguimos Uma milestone Pelo visto Ouvi dizer que voltou Espero que tenha aproveitado suas férias Talvez desejassem Chamá-lo de queridinho agora, hein? Gostei de ver que você gosta de penalidades Minha proposta Obrigado pelo carro Sacanagem Cara babaca Cara bem babaca Minha está ganhando muito dinheiro Parece que ela gostou Que mancada Não gosto dela Também descobri que ela é uma verdadeira recordista E significa que a polícia está de olho nela Ficaria fora dessa se fosse você Beleza Não fica fora nada, rapaz Tinha a mina apostar e ganhar grana Beleza Vamos lá Vamos para a próxima Para a próxima corrida Não para a próxima corrida Está louco Simbora Vamos para a última corrida do vídeo de hoje Já que a gente já fugiu da polícia Já fizemos bastante coisa Corrida de arrancada Mas deixa para o próximo vídeo Essa corrida de arrancada Vamos numa corrida de radar Aqui quem sabe a gente se dá bem Vamos lá Meio complicado as corridas de radar Mas vamos ver Na chuva ainda Meu Deus Concorrentes de peso Como o Lancer Evo Mercedes Outra Mercedes Vamos lá Largamos bem Isso é bom Passamos a 210 aí Na frente de todo mundo Boa Bom Andar na frente aqui Não é garantia de porra nenhuma Mas É sempre bom andar na frente Né galera Vamos lá Tentar fazer a curva direita aqui Eu queria fazer ela sem bater Para acumular velocidade Mas não deu né Lancerzão na frente Ele teve que diminuir ali Vamos ver se a gente mantém a liderança Por enquanto Bug do inferno Por enquanto a gente está líder Mas é bem pouquinha a diferença também Puta, eu devia ter feito a curva normal Não fiz E dei mal Vamos lá Ah não Van Não Já era Já era Vou até começar de novo aqui Não, não, não Já era Vamos de novo aqui O cara da van Deu uma seta ali Para entrar nada Vamos lá Passamos a 208 Líder Por pouquinha coisa Para o sinal Vamos lá Nossa O lancer passou Arregaçando ali Vamos lá Vamos lá Lancer daquela batida No poste Vamos dessa vez Não vamos bater Naquele murinho né Vamos fazer aí Direito Isso Perdeu muita velocidade né Mas tudo bem Vamos lá Nossa O lancer está voando Cara Isso é louco Calma aí Dessa vez Não batemos ali na quina Dessa vez Não tem van Aqui para atrapalhar Boa Estamos como? Liderando Acabou o nosso slow Agora é na raça Boa Turbinha estável Bonitona Boa Passou a 210 Ótimo Ó o lancerzão colado Dá para ouvir As trocas de marcha Dele daqui Boa 217 217 Vamos passar ali Primeiro no final Para não perder ponto E já era Excelente Mais uma aí Mais uma corrida Foi para o saco Pessoal Quero agradecer Quem viu o vídeo Até aqui Obrigado mesmo Valeu Se puder Se inscreve no canal Para dar aquela força E tamo junto Um abraço Para vocês Tudo de bom E falou Low Low Tchau Tchau